Oi, pessoal! Eu sou a Dani e esse é o canal Vida de Autista. Hoje, neste vídeo, vou falar sobre aquela famosa frase que, pelo menos, a grande maioria dos autistas de grau leve, principalmente, escutam todos os dias. Nossa, você não parece autista! Quem nunca escutou essa frase, né, gente? Então, a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Eu até coloquei um post lá no Instagram, se você ainda não me segue, arroba Vida de Autista, eu vou deixar o link aqui no box de informações do vídeo pra você me seguir lá, tá? Eu sempre tô colocando novidades, né, coisas do meu dia a dia, algumas coisas engraçadas, né, que a gente precisa também distrair um pouquinho a cabeça. Então, sempre tá acontecendo alguma coisa legal lá no Instagram, tá? Se você não me segue, aproveita. Então, gente, eu coloquei uma frase lá, que eu até anotei aqui pra eu não esquecer, tá? Quando eu me aceito, eu me liberto do peso de precisar que você me aceite. Gente, essa frase, ela é tão forte, ela é tão impactante, né, e ela é tão verdadeira, eu acho que ela resume todos esses anos que eu busquei por respostas. As respostas sempre estavam lá dentro de mim, né, e eu nunca encontrei. Até que eu encontrei na terapia, né, o diagnóstico, e através do diagnóstico as respostas foram surgindo. Porque a gente, às vezes, a gente pensa, né, que a gente fazer terapia, a gente tomar remédio, né, tomar ansiolítico, antidepressivo, vai resolver todos os nossos dilemas. E não vai. Sabe por quê, gente? Tudo está dentro da gente. Tudo começa, né, a base de tudo é o autoconhecimento. Então, o diagnóstico, ele é possível se você se abrir na terapia, por exemplo. Se você encontrar um profissional que também esteja aberto a ouvir você, né, a ouvir as suas principais mazelas, né, como dizem. Então, isso tudo depende de uma abertura, né, de uma doação. Então, você se abrir, você se abrir para a vida, e você realmente querer saber o que está acontecendo com você, saber o que realmente, né, você tem de diferente ou de igual, né, porque ninguém é igual a ninguém, gente. Algumas pessoas têm características mais parecidas, né, então a gente coloca aí dentro de um grupo, mas não necessariamente você vai ter todas as características daquele grupo. Então, os grupos existem por afinidades, né, então nem todo mundo vai parecer ser algo que é, que aparenta ser, né, então quando a pessoa chega para você e fala assim, nossa, você não parece autista. Antes, né, a Daniela do passado, eu realmente faltaria mandar a pessoa para o PQP, né, para não falar um palavrão aqui e o YouTube me barrar. Mas hoje, hoje eu olho a pessoa e eu penso assim, nossa, ela não tem noção do que eu passei, né, de tudo que eu enfrentei para chegar aqui, né, e para eu falar com todas as palavras, eu estou dentro do espectro autista. E isso, gente, é para tudo, né, então é você fazer uma avaliação dentro de você. Então, você se aceitar em primeiro lugar, você saber de tudo que você passou, de tudo que você enfrentou, não é só coisa ruim não, tá? Coisas boas que você conquistou na sua vida, né, os merecimentos que a gente sempre tem depois de um esforço, né, para conseguir alguma coisa. Então, isso tudo, gente, parte de dentro, de dentro de você. Então, a forma que você encara, né, as suas reflexões, as suas libertações, né, os seus processos aí de autoconhecimento, é a forma que o mundo vai ver você. Então, assim, muita gente hoje me vê, eu estou muito bem, então as pessoas não acreditam que eu tenha aí uma síndrome, que eu tenha uma doença, algumas pessoas chamam de doença, né, ou que eu tenha uma deficiência. As pessoas não acreditam. Por quê? Porque eu não pareço. Porque a minha capacidade, né, de autoconhecimento é tão grande que hoje eu sei me adaptar a praticamente aí todas as situações. Não vou colocar que eu sei me adaptar em todas, eu sei me adaptar, mas eu nem sempre consigo me adaptar. Então, tem situações extremas que eu ainda não consigo, mesmo sabendo quem eu sou na essência. Vocês estão entendendo o raciocínio? Que o grande segredo para você não perder a calma, para você não se desregular, para você não ficar estressado, para você não ficar magoado, para você não perdoar alguém. Tudo tem uma base que é você saber quem você é de verdade, você conhecer a sua essência de verdade. Se você sabe quem você é de verdade, você não se ofende com nada, nem com ninguém. As pessoas podem falar o que quiser e você não vai sair abalado. Não quer dizer, gente, eu não posso ser hipócrita aqui e dizer que a pessoa fala assim, eu sou gorda, eu sou ridícula, eu vou ficar chateada? Vou, mas aquilo não vai impactar a minha vida. Vocês estão entendendo a diferença? Então, quando alguém chega para você e fala, olha, você é um imbecil, você é um retardado, o quanto isso vai impactar para você? é o quanto você conhece da sua essência. Você sabe que você não é imbecil, que você não é retardado, você sabe o que você passou para estar onde você está hoje, você sabe as dores e delícias de ser você. Então, quando alguém provocar você, tentar humilhar você, o segredo é você se voltar para dentro, se voltar para a sua essência, você sabe quem você é e isso transparece. E quando você transparece quem você é de verdade, a sua essência é de verdade, você só atrai pessoas boas que estão em sintonia com a sua essência. E esse é o grande segredo da vida. Então, você vai conseguir ajudar alguém que está passando por uma dificuldade, porque você vai entender que aquela pessoa está sofrendo, porque você já passou por um sofrimento também, você consegue se colocar no lugar dela. Então, é a empatia. Então, tudo, gente, tem a ver com a sua verdadeira essência. E esse momento que a gente está passando agora, dessa pandemia, é um momento tão, é de uma magnitude, assim, tão, eu não sei nem expressar. Eu não tenho religião, mas eu acredito muito em Deus, na energia do universo, se você não acredita, ok, se você tem a sua religião, ok também, aqui é um espaço democrático, eu falo que eu sinto o que eu acredito aqui no canal, algumas pessoas vão se identificar, outras não. O objetivo aqui é que você pense, né, você reflita, aí na sua vida, o que você precisa fazer, onde você precisa ir, você pode encontrar as respostas aqui no que eu estou dizendo, e você pode encontrar as respostas no seu vizinho, mas sempre em ressonância com a sua verdadeira essência, né, então você pode pegar experiências de outras pessoas e falar, olha, quem sabe se eu fizer isso também vai dar certo na minha vida, né, então, esse momento que a gente está vivendo agora é um momento, assim, muito bonito, é de dor, mas a gente aprende na dor, né, e os momentos mais difíceis da minha vida foram de dor, de dor física, de perda, né, mas foram os momentos que eu mais cresci, que eu acabei saindo mais forte, né, e esses momentos todos passam, né, eles não ficam eternamente, então você aprende, você pega ferramentas e de uma próxima vez que você passar por algo daquele tipo, né, você vai lembrar que lá no passado você viveu algo também tão difícil e você superou, então essas coisas vão fazendo você enxergar a vida de uma outra forma, né, entender que nem todo mundo está no mesmo grau de evolução, né, mental, espiritual, nem todo mundo entende a dor do outro, né, e o que está em jogo é o que você realmente é, qual é a sua verdadeira essência, quando você sabe quem você é, nada te abala, eu espero que você consiga fazer uma reflexão sobre isso, e a gente se vê no próximo vídeo, um beijo! e aí e aí e aí e aí